Xiii, ninguém gosta de ser chamado de gay, de lésbica sem ser, nem mesmo os famosos. Luan Santana não gostou da frase, essa coca é fanta e detonou um hater. Fala galera, Luan Santana foi brincar de Papai Noel. Postou essa montagem aí, o rosto dele num Papai Noel bem malhado, corpo bem distribuído para suas seguidoras ou seus seguidores, e aí teve um caso nada agradável. Um seguidor falou, quando é que essa coca cola vai assumir que é fanta? Luan não deixou o recado e mandou ver, estava esperando você vir aqui para eu te dar essa notícia exclusiva. Divulga aí para a galera, detonou Luan, e aí os fãs completaram, detonaram o cara geral. Ó, vale lembrar que é crime já no Brasil, você difamar alguém nas redes sociais, precisa provar, provar que Luan Santana é gay, já teve uma relação com outro homem, é bem complicado, até porque a gente postou aí a foto, já de Magalhães, sua noiva, quase esposa, eles estão juntos há 12 anos, e aí parece que vai rolar casamento. Se é, se não é, até hoje está meio difícil de provar. E você, concorda com Luan? Mandou em direta, recebeu uma direta no queixo? Ou não, você acha que um famoso tem que ficar na dele, quietinho, sem dar resposta, sem dizer nada, e aceitar tudo caladinho? Eu sou a favor de que, dele uma resposta, e dependendo da intensidade do hater, merece sim um processozinho na justiça. Você concorda? Você discorda? Detona geral? Segue a gente nas redes sociais, Instagram, arroba, blog social. Um beijão, tchau, tchau. Tchau.